Fogo, fogo! Tá pegando fogo, fogo! Aqui me ajuda! Fogo! Fogo, bombeiro! Bombeiro! Eu sou bombeiro! E eu apago o fogo! Fogo, fogo! Bombeiro chegando! Fogo, vem rápido! Ajuda, bombeiro! Ajuda! 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 O que foi? Fogo! Olha só o fogo! O fogo! Ajuda, apaga! Eu sou bombeiro e eu apago, tá bom, tá bom? Tá bom! Eu sou bombeiro, fica olhando! Tá bom, vai! Tá bom, tá bom! Apago, apago! Viu? Fica apago, viu? Apaga! Eu apago, eu apago! É porque quando tava... É, apagou! Quando tava com fogo, tava assim, não tava assim, não tava? Não tava? Tava, né? Tá bom, tá bom! Aí eu fui e apaguei assim, não foi? Não foi? É, foi! Aí tava o fogo assim, não tava? Tava! Aí eu fui e apaguei assim, né? É! Se algum dia pegar fogo assim, você pode me chamar, tá bom? Aí eu vou... Tá bom, tá bom! Tá bom? E se pegar fogo assim, você também chama porque eu sei... Se apagar fogo, porque eu sou bombeiro bom, eu faço... Tá bom! Apaga! Tá bom? Assim, tá bom? É, tá bom? E se algum dia tiver fogo assim, tá bem, ó? Bem montando na sua casa... Assim, ó... Não, não! Aí você pega e fala que apaga, tá bom? Desculpa! Apaga! 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 Agora você que tá pegando fogo! Apaga! Apaga! Apaga só um pouco! Apaga só um pouco então! Fala de novo! Fala de novo que tá com fogo! Fala de novo! Bombeiro! Fogo! Fogo bombeiro! Fogo! Não! Fala que tem muito fogo! Muito! Muito fogo! Muito fogo! Pera um pouco! Vai! Fala de novo! Vai! Fala! Olha só! Ela tá com muito fogo! Pera um pouco que eu tô chegando! Eu tô chegando! Bombeiro vem! Ué! 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 Mas o fogo! O que que é que você tá pegando fogo? Ué! Ué! Viu? Viu? Salvei, né? É! Agora sim! Ufa! Viu só? Viu só? Agora acabou o fogo de todas as casas! Acabou... Fogo! 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 Tem uma pessoa precisando de mais fogo! Ué! Fogo, 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 fogo! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! Me ajuda, bombeiro, 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 bombeiro! Ai! Bombeiro, apaga fogo! Tá pegando muito fogo aqui! Apago, apago! Apaga? Viu? Ah, porque tava uma montanha de fogo assim, não tava assim, né? Não, não, sim, 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 tava muito fogo! Ah, muito fogo assim, aí o fogo ele alata, aí fica grandão, fica grandão, né? Ah, aqui você tá botando mais fogo! Não, eu sou bombeiro que apaga o fogo, é porque eu gosto de apagar o fogo. Aí eu gosto de vir cá e fazer assim, ó. Então agora apaga o fogo. Pronto, apagou o fogo inteiro. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. Pera, seu fogo! Jovem, já dei! Pera, fogo! Você tava quebrando o vitro! Não, deixa eu ver se há algum fogo dentro da casa! Não, 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 não tem nenhum fogo! Cadê o fogo? Eu tenho que ver se tem fogo dentro da casa! Vai ter minha casa, não! Não, não tem fogo, não tem fogo, só tinha ali! Deixa eu ver se tem fogo no fogão, não tinha fogo, eu tô pegando fogo! Não, não tinha fogo, não! Deixa eu ver se tem fogo aqui! Não! Meu bombeiro tá doido! Eu só quero ver se tem fogo aqui na casa! Não, não tem fogo! Não, acabou o fogo, acabou o fogo! Ah, porque eu preciso ver se tem fogo aqui na janela! Não tem mais, não tem mais! Não, mas eu quero ver se tem fogo aqui no quarto! Ah, quer saber? Sabe o que tem fogo? E o que? Ai! Ai! Você só vê se tem fogo no banheiro? Não! Não tem mais fogo, acabou o fogo! Não, não tem fogo no quartinho, não! Você só vê se tem fogo... Aqui o fogo, aqui o fogo, agora apaga! Você só vê se tem fogo no banheiro? Não tem fogo no banheiro? Não tem fogo no banheiro também, não! Não, não tem fogo no banheiro, não! Na sua casa, também tem fogo aqui no quartinho! Você tá quebrando toda a minha casa! Não tô, não! Tô procurando apagar o fogo! Você tá sim! Eu vou chamar o seu chefe! Você vai ser demitido! Não! Eu só queria apagar o fogo! Eu vou chamar o seu chefe! Achei o fogo! Achei! Achou! Acabou! 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 Agora, constrói minha casa de volta! Vai ser construtor! Eu não sou pedreiro! Eu sou bombeiro! Ué! Eu vou te encontrar essa minha casa! Ué! 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 Fogo! 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 Muita fogo! Ué! Ajuda! Ajuda! Ué! Ajuda, 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 ajuda! Ajuda, bombeiro! Ajuda, bombeiro! Aboca o fogo, bombeiro! O bombeiro acabou na água! Não, eu sou bombeiro, vou salvar a casa de vocês, tá bom? Salva a casa! Tá pegando fogo tudo, né? Tá pegando fogo tudo! Eu já sei o que fazer, não fique com medo, tá bom? Não fique com medo, não, tá bom? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma caixa d'água! Tá vendo a caixa d'água? Sim, é uma caixa d'água! A caixa d'água tem água, não tem? Tem água, né? Sim! Tem! Não fique com medo, não, tá bom? Não fique com medo, não! Fica olhando, tá bom? Faça alguma coisa, vai! Fica olhando! Acendi! Apaga! Apaga isso! Apaga! Tá caindo água! A caixa d'água! Mas não apagou! É claro que não! Não é assim que funciona! Não, eu já sei o que fazer! Eu só preciso fazer assim pra casa, pra poder abrir a casa! Apaga! Não! Tira, tira, tira! Que 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 é o bombeiro aqui, menina? Não! Você não precisa ser bombeiro! Aqui, eu vou ajudar a mostrar a casa! Aí a água vai na casa, vai parar o foguinho! Não! Não! Ah! Tira tudo e ainda tem fogo! Não! Pera um pouco, eu vou acabar com o foguinho agora! Fica olhando só! Você não tá acabando com o fogo! Agora vai acabar com o foguinho! Fica só olhando, vai acabar com o foguinho! Não! Pronto! Pronto! Viu? Agora não tem mais nenhum foguinho! Mais nenhum! Olha lá! Gostaram do bombeiro? Gostaram? Não! Não! Tá bom então, quando tiver fogo não me chama! Tá bom, vamos embora! Joguei no buraco! Devolve! Tá tudo no seu carro de bombeiro! Quem foi que colocou fogo no bombeiro? Vamos colocar fogo! Isso! Mais fogo! Eu tiro! Colocou eu tiro! E se você tirar, eu boto! Eu boto! Eu tiro! Eu boto! Você põe eu tiro! Você tira eu boto! Você tira eu boto! Eu tiro uma ideia melhor! Eu vou jogar larva! Isso! Não! Não! Joga mais! Joga mais! Joga mais! Joga mais! Joga mais! Vocês acham que é legal a lava, não é? É! Ficou desculpa que eu vou fazer aqui agora! Viu? Tirei toda a lava! A gente joga mais! Para! Mais! 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 Olha o que eu faço com a sua casa então, menina! Você desfrutou a nossa casa! Dá tchau pra essa casa aqui! Tchau! Viu? Isso! Quebrou a casa inteira! Viu o que eu fiz, né, menina? Eu vou fazer a mesma coisa! Olha o que eu vou fazer com a sua casa ali, aquela casa branca, olha o que eu vou fazer, menina! Viu, menina? Quebrou tudo! Olha o que eu faço com a sua casa! Para! Quebra! Quebra! Quanto é pronto? Nem fez um arranhão! Agora vai fazer mil arranhões! Nem fez um arranhão! Pelo menos ainda tem um caminhãozinho! Não tem, não! Não põe a mão nele! Não põe a mão nele! Vamos viajar com ele! Põe! Vem meu caminhãozinho! Ah! Vem meu caminhãozinho! 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 Hã? Alô? Alô, mundo? Ah não, agora ficamos sem mundo! Tomeco! Tomeco! Vem meu caminhãozinho! E aí Com ex ver, vem meu caminhãozinho! Das que as nью-towcio! Pode! Tchau.